Você gosta? Qual o seu desenho preferido? Fala pra gente. Vai ter um desenho de televisão. Vamos fazer. Desenho de televisão. De televisão. Pronto. Peter Pan. Peter Pan. Ok. Então eu tenho aqui uma televisão portátil. E vai aparecer uma televisão pequenininha. Vai aparecer um trecho no filme do Peter Pan. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Aqui está a televisãozinha. Muito bem. Vamos deixar uma plaquinha. Faz assim com a mãozinha. Só às vezes tem um probleminha que posa um pompinho na antena. Tá interferência. Olha só, Gabriel. Aqui está. Abre a mãozinha. Abre a mãozinha. Abre a mãozinha assim, Gabriel. Vamos deixar ele na sua mão, hein? Não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não acontece nada. Muito. Olha só. É mansinha. Fica paradinho aqui. Gabriel. Eu vou colocar o pompinho aqui na mãozinha. Fica paradinho. Só um minutinho. Fica paradinho. Fica paradinho. Aqui. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra frente. Então tá bom. Vamos dar um beijinho. Vou deixar aqui dentro. Vamos contar até três. Atenção. Um, dois. Ih, Gabriel. Não era um pompinho, não? É uma cordinha. Faz carinho. Faz carinho, né? Não. Brincadeira. Brincadeira. Bom, na verdade, essa corda é uma corda de um marinheiro. E eu vou pegar um chapéu de marinheiro pra você. Olha só. Um chapéu de marinheiro.